Teve um dia que eu acordei, no que eu levantei, eu parecia uma mosca com o baigão. Eu levantei e pensei, ó, ei, caralho, pra onde é que eu vou? Tonto, moleque, tonto, 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 bizarro, isso é só inacreditável. E aí eu falei, vou em todos os médicos, fui em todos, eu tô rindo, neurologia... Gineco, foda-se. Ginecologista, apocultura, aí eu fui parar num exame de labirintite, moleque. A mulher chega, bota uma agulhinha aqui no teu ouvido, tá deitadento, né? Eu fui parar. Aqui, ó, caseiro, você vai sentir uma pressão no seu ouvido, se tudo girar, fica calmo. Porra, meu caralho. Porra, tá de sacanagem. Porra, mano. Aí tem uns quadros em cima, que tem umas frutas, umas frutas. E aí ela começa assim, ó, no teu ouvido, fala assim, fala um monte de cidade. Aí você, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, começa a falar. E aí, não, não tinha bagulho de fruta, não. Tinha um monte de diploma em cima, e você tinha que falar o nome de fruta. Na segunda vez. Aí ela falou assim, aí, moleque. Só que aí esquece, moleque. Juro por Deus, cara, juro por Deus. Você só é inacreditável, mano. Parecia que alguém pegou o teu olho e fez assim, ó. Girou. Rodou, mano. Aí eu tipo assim, eu tava assim, eu juro por Deus, eu tava assim, né? Aí ela falou assim, começa a falar o nome de fruta, eu. Maçã, abacaxi, uva. Doutor, tá rodando muito, doutor. Eu tava assim, ó, indo embora, mano. E aí ela falou, vai falando, eu. Pera, pera! 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 Para, doutor, para, doutor. Só que eu já tava de trivela na cadeira, moleque. Que aí eu falei assim, torre de piso. Ela abirentite, né? Aí ela falou, não, é uma reação normal essa daí. Eu falei, o que acontece quando a pessoa abirentite? Ela derrete? Porque eu não sei qual a situação pior que é essa, mano. Da teto preto. Cara, é uma situação inacreditável. Eu fico com o burro, eu fico com o burro. Eu vou... Eu tô...